Música Pela primeira vez em 36 anos, um governador visita o Hemocentro do Rio Grande do Sul. A instituição atende a 52 hospitais da capital e região metropolitana e precisa de todos os tipos de sangue. Sartori fez exames, obteve autorização e deu o exemplo. Seu tipo sanguíneo é B positivo. Nesta época, sempre os estoques dos bancos de sangue, dos Hemocentros, em todo o país eles baixam. E essa baixa, nós temos que chamar a população que imite o nosso governador fazendo um ato de altruísmo. Venham doar sangue, façam da doação de sangue um ato da vida de vocês, do dia a dia. Um homem pode doar quatro vezes ao ano e uma mulher três vezes ao ano. Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, levar documento oficial de identidade com foto, ter idade entre 16 e 69 anos, não estar em jejum e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas anteriores à doação. Sou voluntário também como doador, mas também acho que é um símbolo, um pouco, de chamar as pessoas para ajudar os outros que precisam de sangue, especialmente daqueles que necessitam. E em todas as organizações regionais precisam desta doação. Eu sou daqueles que acham que doar faz bem para a saúde. Obrigado. 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 Obrigado.